Esse kit coordenado que você está vendo agora, você já fala, ah, agora eu vou ver a Amy Martan. É lógico, ela cria, desenvolve e deixa a sua casa muito mais bonita. Fabricação própria, minha amiga, é super, super novidade. Sabe o que nós fabricamos agora? Pra você mudar o visual da sua sala, capa pra forrar sofá. Fugilidade Amy Martan, olha que um monte de exclusivo, fabricação própria. Ele veste qualquer tipo de sofá. O importante é que ele faça colocação. E o tecido é um tecido de decoração, é um gorgurinho. Essas estampas são desenvolvidas dentro da Amy Martan. E o seu novo sofá está nesse pacotinho. Gente, você não vai hesitar, não paga a mão de obra. Apenas quatro parcelinhas de R$ 9,90, você vai encontrar por sofá de dois lugares. Você vai ver que maravilha vai ficar o seu sofá com essas estampas da Amy Martan. Você está esperando, você vem logo e isso aí acaba. Cara nova pra sua casa. E aproveitando pelo mesmo preço, olha só, edredom. Edredom solteiro pro filhinho, pro sobrinho, pro afilhado. Quatro de R$ 9,90. O jogo de lençol, quatro de R$ 9,90. Mais estampas. E qualidade da Amy Martan, que é a nossa grande preocupação. Sabe aquele roupão exportação que eu recebo sempre duas vezes por ano? Gente, fora do país é 150 dólares. Essa semana, presente do noivo pro marido. Quatro de R$ 9,90. Gente, isso é tão barato. E é um presente super útil. Que vale a pena você ter pra Amy Martan. Aqui, as mantas importadas também. Olha, essa manta americana chegou e eu tenho filha de espera quando recebo essa manta. Por quê? Porque ela é anti-alérgica. O prazer pra você dormir vai melhorar tremendamente. Eu tenho um solteiro, um casal. Gente, isso aqui não dura uma semana. Por isso, também é um excelente presente pra esse Natal que tá aí. Corra, Amy Martan. Tem sempre novidade pra você e vários endereços. Domingo, todas as lojas abertas. Gente, Pacaembu, Avenida Pacaembu, 885 Moema. Avenida Ibirapuera, 2713. Perpundo Shopping Ibirapuera. Oi, Tatuapé, Avenida Celso Garcia, Esquina Quartalinha, Paramalu. Pinheiros, Pradipicoutinho, 578 Shopping. Center North. E Shopping Morumbi. Minha amiga casa pra forrar sofá. Quatro de R$ 9,90 de dois lugares. É uma das loucuras da Amy Martan essa semana. Vem que eu tô te esperando. Corra. E Shopping Ibirapuera.